Jogos para PS4, Xbox One e Nintendo Switch é na SNGames, usando o cupom HADISPLAY você ganha ainda mais 5% de desconto, links na descrição. Fala galera, beleza? Eu sou o HADISPLAY, estamos aqui com mais um vídeo, hoje vamos falar de um assunto aqui, pode ser delicado para algumas pessoas, talvez, pelo que se pera que não, porém são coisas aí que me irritam, algumas coisinhas aí, alguns tipos de players que me irritam, mas talvez eu possa ser até um pouco hipócrita, porque alguns casos aqui, não todos né, são coisas que as vezes a gente mesmo faz, eu já fiz, e também tem coisa aqui que você que está aí assistindo o vídeo provavelmente já pode ter feito alguma vez jogando, mas é uma coisa que podemos dizer assim, não é muito elegante né, não é bom fazer, e é um tipo de coisa que acontece que irrita a gente, então eu decidi selecionar aqui para vocês os piores tipos de players, as piores coisas que jogadores aí de videojogos fazem, que irritam bastante, ok? Lembrando que eu não estou aqui para editar a regra, é apenas uma coisa que realmente incomoda, mas, em alguns casos aqui, são coisas que estão ali no jogo, você pode usufruir disso, mas que irrita e é chato pra cacete, em alguns casos, é. Então, vamos falar disso aqui, antes de começar o vídeo, deixa o like e se inscreve no canal, se você chegou agora aqui no canal, não é inscrito, e vambora. A maioria dos casos aqui, estou citando especificamente em jogos que tem multiplayer, né, e o primeiro aqui da lista são os AFKs, para quem não sabe, AFK significa Away From Keyboard, e na tradução simultânea aqui do RADS Translator, significa Longe do Teclado, então é um jogador que não está ali na frente do computador, não está ali na frente do videogame jogando, mas o jogo está aberto, então ele fica parado lá sem fazer merda nenhuma. Eu acho que esse aqui é um tipo de player muito comum que acontece, em alguns casos, problemas da internet, mas na maioria dos casos, às vezes, o cara simplesmente sai ali da frente do PC, vai fazer outra coisa, a mamãe chama, a esposa briga com ele para lavar a louça, e o cara simplesmente sai da frente do PC e deixa você ali. Se você está num jogo que você depende de um time, você precisa de uma pessoa ali para te ajudar, e o cara sai, dá uma raiva, é um tipo de jogador que irrita para caramba, né, aquele jogador que todo mundo fala, peraí que eu já volto, ou fica na merda do Facebook fazendo outra coisa quando está rolando o game, isso irrita para caramba, é uma das piores coisas, claro, existem aí eficazes aí que acontecem, problemas, etc, mas estou falando aqui que ele vai ficar relaxado, aquele cara que é relaxado para caramba, não está nem aí para nada, e que se exploda o seu time, é desse aí, esse aí é ruim para caramba. O segundo aqui na lista está algo que aí, lembra que eu falei? Tem coisa que a gente odeia, mas a gente já fez na vida, e é ser um camper, mano. O que é ser camper? O camper é você ficar num cantinho, isso acontece em jogos de tiro, né, então você fica ali no cantinho, quietinho, só esperando o inimigo passar. Então ele passa e pá, vai dar um tiro e mata o amiguinho. Aí, né, você fica nessa posição o tempo inteiro, que toda hora vai passando um cara e você vai matando, você vai ficar quietinho no canto camperando. É basicamente isso, você não anda pelo mapa para matar ninguém. É chato? É chato para caramba. Está errado? Eu não acho que está errado, você está usando uma estratégia do game para poder ganhar. Porém, é um tipo de jogador bem irritante, você fica tiltado lá falando, pô, cara, para de camperar, é seu maldito... Enfim, né, então, esse tipo de campers aí, eu já fui muito camper em alguns jogos, acontece, né, a gente tem aquele sangue de sniper, a gente tem que dar aquela camperada. Tá, esse aqui me irrita de verdade, é aquele cara que não para de encher o saco no chat ou no chat de voz. Isso é chato para caramba. Se você ser esse cara, pare, por favor. Pare. Vagabundo e ladrão. Olha esse Bolsonaro, filho da puta de teco. Eu não estou falando de você se comunicar com o time e dar algumas dicas, mas se aquele cara aqui o tempo inteiro fica enchendo o saco, criticando o time, se o cara faz alguma coisa errada, sei lá, morre ali sem querer, ou faz uma estratégia errada, o cara vai lá e começa a digitar, começa a falar, como se fosse o mestre dos games. E você não é o mestre dos games, meu amigo? Tem muitos japoneses melhores que você. Isso daí irrita. Muitos caras aí ficam falando o tempo inteiro, reclamando do time, reclamando de você, reclamando dele, reclamando da família, enchendo o saco forever. Atrapalha totalmente a experiência, você desvirtua do jogo total. Esse tipo de play aí atrapalha e muito. Você acha que está ajudando, falando, enchendo o saco? Não está, meu amigo. Você está fazendo justamente o contrário. E aqui temos os Rage Kidgers. Eu acho que isso aqui meio que engloba o que eu falei anteriormente. Mas eles são piores ainda. Porque, além dele encher o saco falando, ele fica puto da vida com o jogo, às vezes com a situação da partida. E isso não engloba só em caso de jogos online, né? Isso daí engloba também jogos de go-play. Você está jogando aquele jogo bem difícil, né? E você fica muito puto porque você está morrendo toda hora. Aí você fica estressado pra caramba, você vai lá e dá um alt-f4 e fecha o jogo. E aí você pode corromper o seu save e ficar mais puto ainda da vida. Mas, nesse caso, né? É menos pior porque você está no single player. O problema é quando você dá Rage Kid em partidas online, que você tem um time. Isso é pior ainda, né? Porque você, além de ficar enchendo o saco do time, muitas vezes falando no chat igual um retardado, igual eu falei anteriormente, você ainda atrapalha mais ainda o time porque ele vai ficar sem você. Porque você vai ficar puto e vai fechar o jogo e vai sair da partida, né? Isso daí eu já peguei muito Rage Kid, eu já dei Rage Kid e não é uma coisa bonita de se fazer. Então, não façam Rage Kid, é muito feio. Mas eu aposto que muita gente já fez isso e isso acontece, cara. Às vezes, a gente não está com paciência, a gente fica puto às vezes porque é realmente com razão e a gente acaba quitando do joguinho. Essa é a hora que todo mundo se abraça e fala, nós concordamos. E são os Hackers. Hackers são a praga da humanidade. Principalmente a praga de quem joga nos PCs mais do que nos consoles. Nos consoles ainda tem hack pra caramba. Eu já vi hack no Bloodborne, no Dark Souls tem nos consoles. Mas no PC isso aí é bem mais geral, né? É uma coisa totalmente que prejudica muito o game. Se você está jogando um jogo que é single player, eu nem ligo, você pode hackear. Eu, inclusive, já usei programas aí não recomendados em jogos, mas não pra poder ficar mais fácil. E sim justamente pra poder fazer alguma modificação, alterar a câmera pra fazer algum take, alguma foto, algum vídeo. Isso aí é legal. Mas você usar um hack online que você vai prejudicar outros players ficando mais fortes, matando eles com golpes, seja o hacker que for... Mano, eu acho que a época que eu mais convivi com isso foi quando eu jogava o Grand Chase e, cara, era meteoros pra todos os lados. Era muito hacker aquele jogo. Eu até falei na minha outra lista. Era o jogo que hackeavam até cash, cara. Você podia ter cash de hacker. Tipo, dinheiro que você comprava no jogo você podia hackear. Era bizarro. Então, hackers são a maior praga aí dos games. E eu acho que isso aqui todo mundo se abraça e concorda. Porque sim, é horrível, é péssimo, enche o saco, atrapalha totalmente a experiência. Não é só uma partidinha ali porque você perdeu pro cara que está ali trapaceando de forma na cara dura. Então, é tenso, mano. É tenso. Eu queria que caísse um raio e desligasse a experiência desses malditos. Trolls. O que falar de Trolls, né? Ah, é. Por que que... Por quê? Por quê? Eu só pergunto pra vocês, Trolls. Por quê? Pra que trollar um jogo? Pra quê? Xinga ali o time, né? A gente se estressa. Joga videogame, todo mundo se estressa. Então, é difícil dar aquela xingadinha. Às vezes, quando dá aquele resquite, né? É ruim. É feio, sim. É feio. Mas trollar. Trollar, eu acho que é o pior. É um dos piores depois do Hackers. Porque você, basicamente, não vai ajudar ninguém. Você vai encher o saco. Você vai xingar. E você ainda vai ajudar o time inimigo porque você vai ficar trollando, né? Você não vai jogar direito. Você vai se matar pros caras. Você vai de qualquer jeito lá pra frente tentando matar os inimigos. Mas, na verdade, você só quer morrer. Aí, você fica 0 barra 80, né? Em alguns jogos. E fica culpando o time também, né? Mas você tá trollando de verdade. Você não tá se forçando pra jogar. Você quer morrer. Você quer ver o circo pegar fogo. É exatamente isso. Eu gosto de ver as tretas ocorrer. O time se xingar. Se brigar. E você tá lá se matando. Feliz da vida. Trollando geral. É chato pra caramba. Isso é um tipo de coisa que eu nunca fiz. Tá, eu posso ter jogado mal algumas partidas. Mas, não joguei mal de propósito. O troll basicamente faz isso, né? E aí, ele prejudica mais ainda. Às vezes, é melhor o cara sair do que ele ficar trolando a partida. Porque ele atrapalha o time. Já aconteceu de eu ganhar ali com menos pessoas no time. Porque elas saíram em alguns jogos, né? E, às vezes, se o cara estivesse trolando. Eu acho que seria bem mais difícil. Esse aqui é uma parte que eu acho um pouco mais específica. E eu vou explicar o porquê. É jogar no fácil. Tá? Isso aqui não engloba todos, na minha opinião. Eu falo que quem joga no fácil. Quem já está experiente com jogos. Quem já joga. Joguei já há bom tempo. Eu não gosto de gente que faz isso. E ainda se vangloria. Que zerou o jogo. Tenta dar uma opinião concreta sobre o jogo. Eu acho muito complicado você falar de um jogo que você jogou no fácil, cara. É difícil. Eu não estou dando direto para ninguém. Acho que vocês escrevam aí nos comentários, tá? Mas, né? Jogar no fácil aí. É complicado. Não é uma coisa que, se você joga videogame recorrente, né? É uma coisa ruim. Você não está tendo a experiência que você deveria ter com o game. Tudo bem, às vezes, com o game com o modo história. Você não quer jogar tanta gameplay. Você quer só ver a história. Menos mal. Mas, ainda assim, é feio, cara. Eu acho muito feio jogar no Easy. Você não joga o jogo como deveria ser jogado, né? Mas é o que eu falei. Isso aí se aplica para mim a pessoas que já estão acostumadas a jogar videogame. Porque, às vezes, por exemplo. Você quer apresentar um game para uma pessoa que não está acostumada com o universo de jogos. Ah, você quer... Pô, minha namorada não joga videogame. Vou fazer ela jogar videogame aqui. Você coloca o jogo no Easy para ela começar a aprender o mundo dos games, né? Começar a entrar ali. E se ela entrar, às vezes, no normal, a pessoa vai ficar muito perdida. Vai se ferrar. Ou se você tem um irmão, um primo, alguém menor que você. Também não está tão acostumado. O fácil, né? É o ideal. Vem a calhar. Mas, o pessoal que já está acostumado a jogar com videogame. Jogar no fácil. Eu acho uma coisa bem estranha. Também outra coisa aí que irrita em tipos de jogadores é aquele jogador apelão. E isso acontece comigo muito em jogos de luta. Aquele cara que fica toda hora dando o mesmo golpe apelão. Aquela rasteira, aquele hadouken toda hora. Spamando a magia. E você não consegue reagir, né? Se você for bom, você consegue reagir. Mas eu sempre fui ruim em jogos de luta. Então, você tem que ter aquele amigo que fica repetindo o maldito golpe o tempo todo. Você fala, cara, para de apelar, velho. Não pode usar isso, não. Tire esse rugal, velho. Então, o tipo de jogador apelão realmente incomoda. Mas é o tipo de coisa que está dentro do game para ser usado. Então, é tipo o camper. É estratégia. É chato. A gente não gosta de jogadores assim que apelam. Mas, né? Não vou criticar. Se está fazendo isso, está ganhando. Então, errado estou eu que estou perdendo. Então, é um tipo de apelão que irrita pra caramba também. Esse daqui é o vídeo. Então, muito obrigado pela atenção de você. E que até o final, se você é gostando desse vídeo. Não esqueça de deixar seu like. Se inscreve aqui embaixo. Preocupar os novos vídeos. E ativa o sino aí também, né? Porque o YouTube, às vezes, dá aquela trollada aí também. O YouTube, às vezes, dá um resquite da vida. Então, é nóis. Até o próximo vídeo. E fui!